Era uma vez Eu sonhava ser você Não sei porquê Queria ser cantor também Cantava assim Que tudo mais Pá pro inferno Verão e inverno No seu calhambé que andei Mas de repente Uma voz longe chamou Tudo mudou E do meu sonho Eu acordei Ainda assim No outro caminho Eu te encontrei Como cantei O Jesus Cristo Meu amigo A força estranha Que mudou O meu sonho Me fez cantar Me fez cantar E eu me pareço Enfim contigo Que tudo mais Vá para o céu Quero cantar Como você Sonhar com a paz Nos corações Mesmo vivendo Mesmo vivendo Seu caminho Cada um Cada um É bem Igual A nossa vida De emoções Você Meu amigo De fé Meu irmão Aceite Aceite o carinho Que vai Nessa nossa canção Seu caminho Seu caminho Seu caminho